Oi garota malvada, se envolveu na minha vida Eu não entendo nada, isso só me confia Ela quer sentar e me dar de novo, só porque eu faço gostoso É difícil você correr do tesão, fica puta porque eu sou rico novo Um menino perigoso, tu tem medo de comer na minha mão Você quer ser minha diferente, tô pensando que é só rolé Mas no fundo, no fundo eu sei que tu fecha comigo Ela sabe ser mulher, do jeitinho que nós quer Vai ser tão gostoso com o preto no meu carro, bicho Achar que a vida é só love, só love, eu cercado de revolver Nós é cria, não aceita terro, não Já cabe para o X9, tá no erro, nós descobre Tô pesado na cintura e no cordão Achar que a vida é só love, só love, eu cercado de revolver Nós é cria, não aceita terro, não Já cabe para o X9, tá no erro, nós descobre Tô pesado na cintura e no cordão Faz um favor pra mim Acende esse beck com todo respeito Na onda dos cang, eu te foda o direito Eu sei que eu tenho pegada de crime Não joga o cabelo e regola por si Esse é o final que eu sempre queria O melhor dia da tua vida O pretinho gostosinho do momento Deixa no varão, a barra de gente Achar que a vida é só love, só love, eu cercado de revolver Nós é cria, não aceita terro, não Já cabe para o X9, X9 Tá no erro, nós descobre Tô pesado na cintura e no cordão Achar que a vida é só love, só love, eu cercado de revolver Nós é cria, não aceita terro, não Já cabe para o X9, X9 Vacilou, mano, descobre Tô pesado na cintura e no cordão